Vamos continuar agora com nossos exemplos de condução no prato com acento. Nosso acento agora vai ser na segunda colcheia, aquilo que seria o contratempo. Vamos usar a base 2 no bumbo, aquela figura que é semínima no segundo tempo, e o hi-hatch tocando em semínimas. A base ficaria assim, 1 e 2 e... Mão esquerda vai tocar, aro, tom, aro, surdo. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é um pouco chatinho, pra gente ter uma noção de como vai ser essa movimentação mudando aqui, com a mão direita também. Vou fazer até um pouco devagar, pra ficar mais fácil de entender. 1, 2... Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender. Mão esquerda vai tocar, pra ficar mais fácil de entender.